Minha Mulata Linda Minha Mulata Linda Minha Mulata Linda Minha Mulata Linda Só te quer fazer feliz Minha namorada Minha namorada Eu só te quer fazer feliz Minha mamacita Minha Mulata Eu só te quer fazer feliz Minha namorada Minha Mata Só te quer fazer feliz Minha mamacita Minha Mulata Mulata Mamacita Linda Esta é pra ti sereia Não sei por onde começar Mas sim com amor na veia Adoro teu sorriso Olhar apaixonada Arrebentes quando dorme A gente acende a madrugada Louca por teu louco Todo amor é pouco Falta guita pra o cubico Sentes meu socorro Tu sabes, bulo, ué Mas a guita nunca chega Mas me motivas quando dizes Tem pitão na mesa A vida é tug life We gonna pull up Nobody can't stop Because together strong Ainda me lembro quando fomos Pra porto almoçar Me disseste que Leão Simba Estava pra chugar A incubação passou tão rápido Que eu nem dei conta Hoje com três anos Malcolm já me chama a conta Mas sou assim apaixonado Louco cortigada Minha linda mulata Eu só te quero fazer feliz Minha namorada Me mata Eu só te quero fazer feliz Minha mamacita Minha mulata Eu só te quero fazer feliz Minha namorada Me mata Eu só te quero fazer feliz Minha mamacita Minha mulata Viver na Tuga é como viver numa floresta Regra sim, mas regras Assinaturas e papeladas Acordo de cavalheiros Hoje em dia já não presta Costuramos pra nós Uma sociedade desconfiada A humanidade é uma família Mas te paramos pelo ódio Lutamos uns com os outros Literalmente pelo pódio Matamos uns aos outros Pelas diferenças e creio Além dos outros crimes Que ficaram em segredo Eu sei que às vezes Não é fácil conviver comigo Porque sou muito exigente E preocupo-me demais contigo Trabalhas tanto mulata Pra ajudar em casa Que às vezes nem tens tempo Pra brincar com as tuas crianças Mas nessa maratona da vida Corremos de uma dada Farei tudo por ti Mulata animada A short one The number one The family one To my beautiful lady So to get for the place Minha namorada Mi mata Eu só te quero fazer feliz Minha mamacita Minha mulata Eu só te quero fazer feliz Minha namorada Mi mata Minha mulata linda Minha namorada 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 linda Legenda Adriana Zanotto